O canal Açor só tem a agradecer por mais este convite de uma junta de freguesia para divulgar os inventos que na mesma se faz, como conviver com instituições da mesma e dar um almoço de Natal. Unir a freguesia a uma segunda família, para os idosos e em especial para aqueles que vivem sozinhos. Um bem-haja a todos. O canal Açor deseja um bom Natal e também a equipe de junta de freguesia, em especial ao seu Presidente, Sr. John Borges. Muito boa tarde ao todo dentro da junta de freguesia, naquele ponto de bastar, por um dia especial para a freguesia. Há hábito todos os anos de fazerem este convite da terceira idade? Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a sua disponibilidade, a disponibilidade de vocês virem aqui à nossa freguesia, à freguesia da freguesia. Portanto, isto era apto de fazer aqui há muitos anos atrás, era apto de se fazer. Só que este executivo, quando entrou para a junta, recuperou que isto teve uns anos que não se fazia, isto era chamado o jantar da terceira idade da freguesia. Portanto, e a gente achamos que era uma coisa interessante recuperar isto, porque a gente tem este executivo entre lá há dois anos e foi uma das coisas que a gente recuperamos, que quisemos recuperar, que é o jantar da terceira idade. Portanto, é a gente que já deu muito a esta freguesia no passado e eu acho que, para termos, eu digo sempre isto, a gente para ter um bom presente, temos que dar valor ao passado, para virmos a ter um grande futuro. Portanto, e é mais ou menos isso. E isto, juntamos o útil ao agradável, mas não juntamos só a terceira idade. Portanto, juntamos a terceira idade e instituições e todas aquelas pessoas colaboram com a junta, a truque de Napa, durante o ano todo. Portanto, e acaba por se passar aqui uma tarde agradável, em época natalícia. Portanto, é mais ou menos a ideia é essa, é estar juntos, juntar os bastardenses e a truque, quem quer passar um quadro com a gente. Portanto, e acho que tem sido agradável, isto é o terceiro ano, o terceiro ano que fazemos. Os outros dois anos foi muito agradável, a tarde foi muito engraçado. Portanto, e espero que este ano que seja da mesma maneira. Isto é uma mais-valia para a franquia, e para a ilha, e para todos aqueles que podem colaborar nesta união. Sim, por isso é uma segunda família, que ensina a joventude o que é ser o humanismo, mas, de certa forma, é uma forma de conviver com as pessoas mais idosas, porque elas precisam do apoio da nossa família, dos amigos, para saberem que elas estão esquecidas na sociedade. Uma sociedade, hoje em dia, que está muito diferente do passado. Isto é uma majoria para a franquia, e para a ilha, e para todos aqueles que podem colaborar nesta união. Sim, é uma mais-valia, sem dúvida nenhuma, porque os novos aprendem, sempre aprendem com os mais velhos, sempre, sempre aprendem. Mas a gente nunca sabe tudo, os velhos também às vezes aprendem alguma coisa com os mais novos, a verdade é esta. E é uma mais-valia, é sem dúvida nenhuma uma mais-valia, isto une a freguesia, é um milhão da freguesia, eu acho que uma freguesia unida jamais será vencida. A freguesia unida corre tudo bem, quando começar a ter algumas regiências, algumas coisas, e eu acho que isto é uma forma de unir a freguesia, da freguesia tão unida, e da freguesia dá um passo à frente e tem pé de igualdade com as outras freguesias que estão arredadas. Alguma pergunta que eu vou colocar é, há ainda um tabu nas pessoas idosas, como os novos, quando falam que os pais ou os familiares estão nas cartas de povo ou no lado idoso, está a ter cobrado ou ainda mantém tabu de foco nas freguesias? Não, eu acho que não, acho que está um bocadinho, ao menos na nossa freguesia, vou falar para a nossa freguesia, acho que está um bocadinho por hora, acho que eu, acho que eu. Mas também uma coisa que tivemos ideia, já o ano passado a gente tinha convidado, só que fez um temporal terrível no ano passado, no Rio de Janeiro ao Novo, é os utentes do lado de Dom Pedro Pinto. A gente tem vários utentes da nossa freguesia que estão no lado, e vi passar uma tarde aqui com a sua freguesia, ver os amigos, a terra que os vim nascer, acho também isto, isto é que é Natal, o Natal é isto mesmo, portanto, acho que é uma coisa muito engraçada, e hoje estão aqui sentados, estão todos contentes, já agradecerão muito como é que vocês forem ter essa ideia, pronto, mas isto é preciso ter colaboradores também, porque tem ali um rapaz que estava de folga hoje, e tinha que ter alguém, depois não podem sair de lá sem mais nem menos, têm que vir acompanhados do nosso olhar, ou coisa assim de jeito, para alguém de trabalhar lá. Portanto, o rapaz disponibilizou-se logo, estava de folga hoje e disponibilizou-se para vir ao almoço de terceira idade nas instituições da freguesia, e deslocou-se com eles até aqui, portanto, um obrigado ao lado de Dom Pedro Pinto, e a todas as pessoas que estão aqui presentes, e a todos os gostardinhos, é lógico que querem fazer parte deste evento natalista. Eu a que tenho a agradecer mais uma vez, o trabalho que vocês fazem, eu costumo dizer muitas vezes, quem é imigrante, eu falo muitas vezes como imigrantes, tem muita família lá fora, o trabalho que vocês fazem durante o ano, ninguém imagina todos os imigrantes, o trabalho que vocês fazem, eu quando falo em algum canal, eu tento sempre agradecer o trabalho que vocês fazem, que é uma coisa fantástica, vocês nem imaginem, tem imigrantes com 20 de manhã, 1 hora mais cedo, o trabalho, só para ir ver os canais, o que é que votaram, o que é que votaram, se sair alguma coisa da sua freguesia, eu não sei, portanto, continuo vocês a desenvolver esse trabalho, que é qualquer coisa fantástica, e agradecer principalmente aqui ao Sr. José, que tem divulgado muito a nossa freguesia, a nível, é tudo o que seja, é na parte da cultura, é na parte do esporte, é tudo o que seja, este homem está sempre pronto a formar e a devolver a nossa freguesia, portanto, agradecer a todos, a todos vocês, e que vaiam partilhando aí coisas da freguesia e da Fonte Bastardo, que a gente também gosta, a gente todos gosta, quando se ouve parabéns, e a freguesia está bem, e a freguesia está lenta, e a freguesia está assim, está assado, a gente também gosta, portanto, e estes canais também ajudam a desenvolver a freguesia, muito obrigado a vocês. E também agradeço, já há vários anos, agradeço o que foi um vídeo, te és para a água, e o obrigado, e o paciente satisfeito é ver realmente o que é para a gente. Obrigado. Obrigado. Uma questão é a mensagem para as coisas que estão, quem ainda puderam ouvir, para todos aqueles que estão fora do Zé Nota Mundial. Portanto, a mensagem é uma mensagem de Natal, que é as palavras que se ouve a imagem nesta época natalista. Era paz para o mundo todo, que era o que era preciso, por vezes, nascer, os governantes das nações nasceram a entender isso, que o mundo pensava de paz. Infelizmente, uns estão em paz, que mais a gente tem-nos aqui, e outros não. Era paz para todo o mundo e desejar um santo e um feliz Natal a todas as pessoas espalhadas pelo mundo, mas principalmente a todos os bastardenses, aos que estão aqui e aos que não puderam estar, mas a todos eles, tanto os que vivem na freguesia como os que estão espalhados pelo mundo e migrados. Um forte abraço a todos, um bom Natal e boas entradas em 2024. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Não percam os próximos vídeos para ver o almoço, conhecer as pessoas, ouvir os reis e o grupo coral. Vale a pena, porque relembrar o passado é viver o presente e aguardar o futuro.